Salve rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Iago Fidelis e sejam muito bem-vindos ao meu canal E hoje eu tô aqui com ele, o Kirinha! E aí, galerinha! E pessoal, hoje a gente vem pra cá pra jogar de montão, brincar bastante E também eu vou ver se o Kirinha me ajuda num negócio aí que aconteceu O que aconteceu, Fidelis? Então, teve alguma coisa na minha casa que aconteceu Eu tô achando, Kira, que alguém invadiu minha conta aqui no PKXD, velho Como assim, mano? Como que pode invadir a conta de alguém aqui? É, eu não sei, mas fizeram um bagulho doido lá na minha casa que eu não sei nem o que eu vou fazer, velho Ah, quero ver isso aí, preciso ver isso aí, mano Pois é, pessoal! Mas antes que o Kirinha veja, vocês têm que deixar bastante like nesse vídeo Bastante like mesmo, hein? E comente aí também bastante pro Kirinha voltar mais vezes aqui no canal, né, Kirinha? Com certeza, galera! Explode o like e comenta muito aí que eu apareço mais vezes aqui, hein? É isso aí, mano! E, ó, Kira, vou fazer o seguinte, bora lá pra frente da minha casa Bora, bora, bora! Cara, ó, primeiro de tudo, eu vou colocar uma outra casa que eu tenho aqui, ó Pera aí, deixa eu colocar uma outra casa, pode ser essa daqui Beleza! Ó, chega aí! Entra aqui, ó, pra você ver, ó Deixa eu ver Normal, né? Ah, essa daqui é minha loja, essa daqui é minha loja de pet shop, ó Que da hora, mano! Você fez uma loja! É, minha loja, só que não tá vendendo nada ultimamente Tá fraco o comércio? Tá, fiquei até rouco, ó Nossa senhora! Por quê? Porque não tô vendendo nada, sabe como é que é nessa crise aí? Não, mas vai melhorar, com certeza vai melhorar É, vai melhorar Então, ó, ó, mas eu coloquei esses armários aqui Mas, ó, deixa eu tirar, deixa eu abrir aqui pra você ver Que eu não tô ficando doido, não Pera aí, ó Ó, vou editar aqui rapidinho, tá bom? Pera aí Tá bom Ó, deixa eu tirar esse armário daqui que eu tranquei, né? Pro pessoal não invadir aqui, que o pessoal vem fazer compra, às vezes Quer dizer, não tem ninguém vindo, né? Mas, se alguém entrar, ó, entra aí Já tem que deixar uma parte de segurança, né? Tem que deixar uma parte de segurança, vai que alguém entra Verdade, verdade, onde? Então, ó, olha só, você entra aqui Tudo normal, ó Tudo normal, você tá vendo? É, mas eu tô sem entender nada, Fidelis Por que você tá me mostrando a sua loja? Então, mano, porque... Eu vou te mostrar o negócio Chega aqui, chega aqui Alguém roubou os cômodos lá da minha casa, mano Fez o quê? Roubou os cômodos da minha casa, ó Roubou os cômodos? Como assim? Só os cômodos, ó Deixa eu entrar aqui Ahn? Eu não tô entendendo mais nada, Fidelis É, então, é meio difícil mesmo, ó Fazer o seguinte Fala aqui Ah, beleza Ahn? Entra aí E vai lá no meu quarto, lá em cima Caraca, a sua casa tá da hora, hein? Você gostou? Gostei demais, mano Muito top Valeu, mano, ó Entra aí no meu quarto Cadê seu quarto? É o da direita O quê? O que é isso? Entrou? Eita Fidelis Agora você ficou preso Calma aí Eu consegui entrar e não consigo sair Ah, agora você ficou preso, mano Eu falei pra você, mano Que negócio é esse, mano? Calma, pelo menos se eu conseguir entrar aqui A gente consegue, será que, tirar as coisas daqui dentro? Será que eu consigo sair? Ô, consigo Será que eu consigo entrar? Não consigo entrar Você não consegue entrar? Entrei Entrei, entrei Tem uma passagem, Fidelis E agora, como é que não vai sair daqui? Calma, eu consigo apertar um botão e sair lá pra fora É, eu acho que vai ter que ser isso, mano Mas peraí, mano Vamos tentar fazer um parkour por aqui Tá Quem fez isso na sua casa? Eu não sei, mano Tô falando pra você Alguém tá tentando me prender Eu tô achando, eu queria Tentando prender seus móveis Tentando te trollar Trancaram sua casa, mano Trancaram E agora trancaram a gente aqui dentro, velho O que vai ser conseguir lá pra fora? Vai pra fora Consegui Tô aqui fora Ai, meu Deus E agora, como sair? Será que eu consigo? Não dá, né? Não sei Deixa eu ver, deixa eu ver E aí, o que você fez? E aí que eu tô preso aqui agora, mano Ó, foi o seguinte Ah? Entra ali Entra ali na minha sala ali, ó De computadores ali, ó Tá, eu vou entrar lá Peraí, peraí, peraí Eita, eu tô aqui Não acredito, Fidelis Deve ser algum hack, mano Alguma coisa É, mano Acho que algum hack Ele invadiu minha casa Não dá pra entrar, Fidelis Não E no quarto da Jubis Entra ali, ó No quarto da Jubis Ah, deixa eu ver Caraca, não tô conseguindo Ai, meu Deus do céu E agora? Pessoal, como é que eu vou sair daqui agora, mano? Cai, meu Deus do céu Você tá preso Meu Deus do céu, Kira Pera, 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 pera Tá, o que você acha que a gente pode fazer, mano? Pra conseguir fazer isso Já sei Tem alguma coisa causando isso Ó, já sei É... Hã? Pega uma espátula que tem lá na cozinha, lá, ó Pega um hambúrguer Pega alguma coisa Bate aqui com esse hambúrguer Eu não sei, velho Eu não sei mais o que fazer Tá, eu vou ver Peraí, peraí, mano Eu vou ver alguma coisa Ai, meu Deus Eu espero que o Kira consiga me livrar daqui E agora fiquei preso Tá fechado a cozinha, Fidelis Tá fechado a cozinha também? Ai, meu Deus do céu E agora? Eu vou ter que... Ah, agora arrascou É Eu vou ter que fazer o seguinte, o Kira O quê? Deixa eu ver aqui, ó Eu vou fazer um negócio aqui E vou tentar sair, beleza? Tá, o que você vai tentar fazer, mano? Ah, não sei Vou dar um jeito aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo Beleza Vai, vai, vai Beleza, consegui, consegui Conseguiu? Consegui O que você fez? Mano, mano Eu acho que eu descobri O que tá acontecendo aqui O quê? Cara, alguém tentou Me sacanear, Kirinha Isso eu sei, Fidelis A gente tem que descobrir quem é Ai E agora? Olha lá Como é que você conseguiu Sair de lá? Cara Eu descobri Um jeito de sair de lá Qual jeito? Um jeito que era Trolagem, mano Eu tava te trolando Eu que tranquei O que? Fui eu que tranquei, mano Você me trancou lá dentro Ele se trancou lá dentro também? Foi, velho Pera, pera, pera Dá pra entrar nesses lugares ou não? Agora dá, ó Entra aqui no meu quarto O que? O que você fez, mano? Chega aí, chega aí Caraca, me ensina Eu quero fazer isso Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Como é que você fez? Agora entra aqui, ó Entra aqui, ó Pela esquerda Conseguiu agora, né? Pera Caraca, mãe Dá tipo pra atravessar a parede É É a trollagem aqui, ó Olha aqui Nossa, que doideira Você conseguiu atravessar a parede Uau, olha aqui Dá pra ficar aqui na parede, ó Calma aí Cadê? Eu não consegui Tem que entrar bem aqui, ó Ai, mesmo Nossa Então, esse daí é uma tigela de ração, mano Aí você consegue travar as pessoas Caraca, meu Olha eu no meio da parede É só você colocar Fica a hora É só colocar a tigela de ração aqui, Kira E colocar a partezinha verde da tigela de ração Pro lado da porta Entendeu, ó Aí você coloca uma no canto da direita Caraca Uma no canto da esquerda E uma em cima E aí trava Meu Deus, mano Que top Será que dá pra fazer isso de entrar na parede em todos? Não sei Nossa, você conseguiu Aí, ó Eu consegui Mas não dá pra voltar, não Aí eu consegui entrar Que da hora, Fidelis Eita Mas pra sair agora, lascou É verdade, mano Você é doido Mas é isso aí, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado muito desse bug muito doido aqui, ó Que eu descobri Deixe bastante like Inscreva-se no canal Dá um tchau, tchau, Kirinha Tchau, tchau, galerinha Tô indo nessa Falou e fui Abraço, pessoal